Quando nós temos o entendimento de que Ele é Santo, Santo, Santo Como o profeta Isaías, Isaías 6, ele diz, no ano em que morreu o rei, o Senhor se revelou, ouvi como Ele era Eu vi quem era, a honra do seu mando me enchia todo o tempo, todo o tempo E tinha uns anjos com seis asas, dois que cobriam os olhos, dois os pés e as outras duas batidas E declararam, Santo, 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 Santo Tu és Santo, 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 Tu és Santo Amém. 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 Diz que eles estavam em Jerusalém reunidos. Reunidos. Eu imagino... Eu vejo a adoração deles. Sabe qual era a adoração deles? Era essa... Santo, Santo... Santo, Santo... E algumas pessoas dizem... Os Reis. os reinos estão vindo sobre nós os saqueadores estão vindo sobre nós e o rei em vez de preparar o exército pra lutar, em vez de afiar as espadas afiar as lanças em vez de preparar os escudos o rei fala para o povo começar e adorar o que é isso? o Josafá está ficando maluco não, não, é que a minha alma diz pra adorar hoje eu levo sempre pra adorar hoje eu quero adorar eu vou adorar o Senhor eu vou declarar que ele é santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo enquanto você adora, meu irmão você não tem ideia do que Deus está fazendo porque a alegria do Senhor é a nossa força Neemias capítulo 8, versículo 10 final do versículo, diz a alegria do Senhor é a nossa força ah, meu irmão quando a igreja fora pra adorar e quando a adoração é verdadeira é sincera, é singela o Criador ele vem, aí ele vem e diz que o Espírito de Deus veio sobre que até, se não me falha a memória o Espírito veio sobre o o Espírito veio sobre o homem e então o homem falou mas não falou por si falou pela boca de Deus Deus falou pela boca do homem e diz, ai Josafá Josafá, vamos lá para o povo essa peleja não é de vocês essa peleja é minha não precisa se preocupar não peguem espadas não lute com as armas do homem lute com as minhas armas lute, lute, lute no mundo espiritual em adoração pode deixar que essa peleja é minha prepare os sacerdotes não chame os generais não chame os comandantes não chame não chame os lá os que manejam as lanças não chame aqueles que jogam pedra com fundas não, não chame eles não chame, não chame chame os sacerdotes chame os sacerdotes pegue a arca da aliança coloque sobre os ombros e vão para o campo de batalha mas vocês não vão com as armas dos homens vocês vão em adoração em adoração oh meu irmão imagina aí pelo amor de Deus vamos juntos, vamos imagina aquela cena milhares de israelitas com os sacerdotes na frente e eles vão se declarando isso santo, santo, santo 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 santo, 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 santo imagina coisas, mas Deus faz do jeito dele e da maneira dele hoje o Senhor lança uma confusão no meio dos inimigos de Israel e aqueles inimigos de Israel eles não podem escolher para o outro e dizer você tem mais discórdia do que eu é igual pessoas que existem por aí que as vezes assaltam depois não dá hora de dividir as coisas, não acha que o outro tem mais acaba se matando um ao outro foi isso que aconteceu eles começaram a lutar entre si eles eram unidos para derrubar o povo de Deus mas quando Deus entrou em favor do povo de Deus eles começaram a brigar entre si eu vou falar uma coisa aqui talvez seja da minha toalhologia a minha toalhologia não é muito boa, mas pode ser uma crescentária mas eu creio que Deus é poderoso para fazer isso Deus faz até demônio brigar um com o outro meu irmão para ele livrar o teu filho sabe o diabo trama todos os dias contra as nossas vidas os demônios tramam todos os dias contra as nossas vidas mas você não tem ideia do que Deus faz por nós quando nós o adoramos você não tem ideia meu irmão, você não faz ideia você não faz ideia Deus, Deus não resiste um coração quebrantado como está escrito no Salmo 51,17 sacrifício não quisesse mas um coração contrito, um coração quebrantado e se o Senhor não rejeita Ele não rejeita um coração quebrantado você tem ideia de quem era Josapá Josapá era um rei, usava uma coroa mas Josapá interneu que aquela coroa estava sobre ele porque Deus colocou sobre ele e Deus era maior do que ele era assim que dava pra ser meu irmão eu não queria saber se ele tinha título de rei eu sabia que o rei que ele servia era rei dos reis meu Deus, que isso você sabia que quando você adora você fica gigante preste minha atenção não sei se isso acontece com você mas muitas vezes acontece comigo há um nível de adoração tão alto que eu disse Senhor oh Senhor, me leva eu quero estar contigo eu quero estar contigo, Senhor quando Josapá chega com os sacerdotes no lugar não vale eles olham de cima e vêem lá os seus inimigos uns matarem os outros sabe o que aconteceu, irmão? os inimigos que vinham sobre Jerusalém sobre Judá, sobre Josapá no intuito de saquear Ismael na verdade eles é que foram saqueados diz o texto lá em 2 Cronicas 20 que 3 dias o povo passou o povo passou 3 dias indo lá e pegando os discórdios e levando se você sabe se você tem ideia do que há 3 dias só carregando os discórdios os ouros, as pradas o trigo tudo, tudo, tudo sabe como foi chamado aquele vale? aquele vale onde era pra ser o fim de Josapá o fim dos sacerdotes o fim dos adoradores foi chamado vale de bênção vale, fala comigo vale de bênção vale de bênção agora por que que aquele lugar foi chamado vale de bênção por que? porque eles não se cansaram eles não se cansaram mas o adoraram mas adoraram enquanto eles machavam no som de trombetas e de clarim de arras de afogo de todos os instrumentos com exércitos os céus eles adoravam na terra e iam declarando santo, santo, santo 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 santo, 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 santo santo, 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 santo santo, 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 santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Senhor, nós te louvamos, ó Pai Nós queremos Queremos Fazer o que é certo Nos ajuda a fazer o que é certo Nos ajuda a fazer o que é certo Usa as nossas vidas Para a Tua glória Que possamos glorificar O Teu nome através Dos nossos próprios corpos Como também na nossa própria vida No nosso dia a dia Como servo do Senhor Como cidadão dessa terra Como peregrinos Nessa terra Que é a nossa cidadania do céu Mas de nós a Tua vontade De Tua querer sempre Pai, no nome de Jesus Amém E graças a Deus Aleluia Aleluia Amém A salvação do nosso Senhor A Deus Se você sentasse Abençoa o teu irmão Esse é o ministério de louvor Da igreja Verdade e Vida Nosso pastor Pastor de Jaume Atoledo Que está aqui Pastor veio aqui, né Ministério Verdade e Vida, gente Ministério abençoado Ministério de igreja Louvor de igreja Isso aqui Para a glória de Deus Parabéns, tá Pastor, louvado seja Deus Pela equipe Todos vocês Deus abençoe grandemente E eles têm um CD, gente Tem um CD do Ministério Verdade e Vida Tem essas canções Que você não encontra Nem na internet, tá Ainda não Vocês não encontram Tem o Amor de Deus Ele que é o compositor Do Amor de Deus Cadê? Pastor Alisson, né Pastor Alisson Ele que é o compositor Dessa canção E o Jhonny também Põe as outras canções Toda a equipe E é o testemunho Do Pastor Alisson É maravilhoso Eu Eu gosto de De louvar ao Senhor De adorar ao Senhor Quantos têm esse prazer Amém? Nós vamos para a Palavra de Deus Abramos a nossa Bíblia Em Levíticos Capítulo 26 Levítico Capítulo 26 Versículo 3 Nós estamos desde Sexta-feira Quem é que veio Sexta? Quem veio sábado? Ontem? Nós vamos estar hoje Hoje à tarde À noite Hoje à tarde E à noite Que a gente estará ministrando É o pastor De Jaume Toledo Né? Que é um paizão Um grande homem de Deus E que Deus colocou Na minha vida A vida da minha esposa E a gente tem aprendido muito E a gente sempre aprende Com quem tem mais experiência De vida De ministério Uma vida Inibada, né? Para a glória do Senhor Isso é que é maravilhoso Ele vai estar ministrando Hoje à tarde À noite Eu gosto de ouvi-lo Pegar amanhã também Amanhã É o último dia Da conferência Tá? Amanhã Eu nem sabia Que era feriado Prolongado E amanhã É feriado, né? Então nós vamos Creio que vai dar Para estar As pessoas Amanhã à noite Aqui na igreja Devido O trânsito Vai estar melhor Se Deus quiser Não tem aula Enfim Tem trabalho E amanhã É o último dia Da conferência Eu creio que vai ser Um mover aqui Ele tá só crescendo Bom Então todo mundo bem? Glória a Deus Como tá o coração? Vamos pra palavra Levíticos capítulo 26 Versículo 3 Eu confesso Meu irmão Que eu tô meio choroso Hoje Coisa bastante Mas é de alegria Sabe? A gente já chorou Tanto esses dias De angústia De sofrimento Mas é assim, né? Choro pode durar Uma noite inteira Mas alegria Vem pela manhã Nosso Deus Ele tem poder Em transformar Lágrimas de tristezas Em lágrimas de alegrias Ele muda a história Fala O meu Deus Muda A história Meu Deus Se andares nos meus estatutos E guardares os meus mandamentos E os cumprirem Eu vos darei As vossas chuvas A seu tempo E a terra dará O seu produto E as árvores do campo Darão seus frutos A debulha Vos continuará Até A víndima E a víndima Até A semeadura Comereis o vosso pão Afartar E habitareis seguros Na vossa terra Também darei Paz na terra E vos Deitareis E ninguém Vos Amedrontará Farei desaparecer Da terra Os animais Nocivos E pela vossa Terra Não passará Espada Perseguirei Os vossos inimigos E eles cairão A espada Diante de vós Cinco de vós Perseguirão A um cento deles E cem de vós Perseguirão A dez mil E os vossos inimigos Cairão A espada Diante De vós Outro Sim Olharei Para vós E vos farei O que? Frutificar Ou fecundos Outras traduções Fecundos E frutificadas E vos multiplicarei E confirmarei O meu pacto Convosco E comereis Da colheita Velha Por longo tempo Guardada Até Afinal A remover Para dar lugar A nova Fala comigo Dar lugar A nova Deus tem sempre Algo novo Onze Também porei O meu tabernáculo No meio de vós E a minha alma Não vos abominará Andareis No meio de vós E sereis O vosso Deus E vos sereis O meu povo Eu sou o Senhor Vosso Deus Que vos tirei Da terra Dos egípcios Para que não fossem Seus escravos E quebrei Os canzinhos Do vosso jugo E vos fiz andar Erguidos Pai a tua palavra Que está O teu rebanho Somos as tuas ovelhas E tu és o nosso pastor O Senhor O Senhor conhece A história De cada um aqui Cada pessoa aqui Representa uma casa Uma família E a família É o maior presente Que o Senhor Nos deu Nessa terra Depois de Cristo Da salvação Através do teu filho Senhor Pai fala Aos nossos corações Queremos Do manar espiritual Estamos Hoje No terceiro dia Da conferência Para te ficar Faça tudo Conforme a tua vontade Em nome de Jesus Espírito Santo Glorifica o nome de Jesus Espírito Santo Em nome do Senhor Amém Amém E graças a Deus Aleluia Irmãos Tanto o Levítico Como também Tanto no capítulo 26 De Levítico Como também no capítulo 28 De Deuteronômio Entre esses 13 versículos E Deuteronômio 28 São 14 versículos Fala das bênçãos Prometidas Falam das bênçãos De Deus Prometidas ao seu povo Prometidas A Israel Deuteronômio 28 14 versículos Falando das bênçãos E depois 54 versículos Falando De maldição Deus coloca diante Do homem O caminho Da bênção O caminho O caminho Que ele deve andar E ele atrairá As bênçãos Sobre a sua vida Se ele andar No caminho Da retidão No caminho Da obediência No caminho Da submissão Seguir no caminho Dos conselhos De Deus Do Espírito Santo E o caminho Se ele desviar Do caminho Que o Senhor Estabeleceu Para ele Um caminho Que ele vai colher Tudo aquilo Que ele Plantará Nesse caminho Maldição Aqui em Levítico No capítulo 26 Deus usa do seu servo Moisés Para transmitir As palavras Para o seu povo Fala comigo O povo De Deus Fala Nós Somos Povo De Deus Nós somos Povos de Deus O povo de Deus Dentro desses versículos Aqui o Senhor Vai falar para o povo Que se eles Obedeceres No versículo 3 Que diz Se andardes Nos meus estatutos Olha aí Se vocês andarem Nos meus caminhos Seguindo os meus estatutos E se vocês guardarem Os meus mandamentos Eu os cumprirei Deus está dizendo Para eles Se vocês Me obedecerem Se vocês forem Submissos A mim Se vocês Crerem na minha palavra Nas minhas As minhas promessas Cumprirão Sobre as vossas vidas Aqui Deus Condiciona É uma bênção Condicional Está condicionada A algo Está condicionada A obediência Amém Em João Capítulo 21 João Capítulo 14 Versículo 21 Ele diz Ele diz Aqueles Jesus está falando Aqueles Que tem Os meus mandamentos E os guarda Aqueles que tem Os meus mandamentos E os guarda Procura guardar Procura viver Ele vai dizer Ele vai dizer Isso aí Esse é aquele Que me Ama Quem é o que ama É aquele que procura Guardar Aquele que procura Viver Então esse É aquele que me ama E aquele que me ama Será o que? Amado de meu pai Jesus está dizendo Aquele que me ama Será amado de meu pai E Jesus diz Portanto Eu o amarei E me manifestarei A ele Me revelarei A ele Me manifestarei Através Dele Amém Então ao se manifestar Algo condicionado A obediência E Deus quer Se manifestar Através Do seu Povo Fala comigo Deus Quer Se manifestar Se revelar Através Do seu povo Precisamos entender isso E guardar isso Na nossa mente No nosso coração Que Deus tem um objetivo E um dos seus planos É Se revelar Se revelar Para que? Se revelar Para aquele que não O conhecia Se revelar Para aqueles Que nunca ouviram Falar Dele E qual é o meio E a forma de Deus Se revelar Se revelar Para as outras pessoas Que não o conhecem É através Do seu Povo Nesse período Em que Deus Levanta Moisés Para libertar O seu povo Em cumprimento Da promessa Que Deus tinha Feito a Abraão 400 anos Antes E Dizendo Olha Eu vou libertar O meu povo Moisés Através de vocês Você vê em Êxodo capítulo 3 Quando Deus Diz Eu ouvi O sofrimento O clamor Do meu povo Eu desci E andei No meio deles E eu tenho Uma promessa Eu fiz uma promessa Abraão Com Eu vou E aí E aí E aí E aí Santo, santo Para que Deus tivesse um povo no meio de povos Só para ficar o adorando Não, vai muito mais além E aí Ele vai pisar na sua cabeça Lá no Gênesis já estava apontando para Cristo Para aquele que seria o salvador do mundo Deus fala para Abraão E dizendo a Abraão, em ti serão benditas todas as nações Fala comigo, todas as nações Todos os povos serão benditos em ti Por quê? Porque você me obedeceu, você creu no meu chamado Você me seguiu, você me seguiu e através de você, de Abraão, isso é, da sua descendência Que seria, que seria da tribo de Judá, nasceria um que seria o salvador do mundo E nós hoje andamos como Abraão andou peregrinando sobre aquela terra Nós andamos pela fé Fala comigo, como Abraão andou, eu ando pela fé Quando Deus levanta Israel Deus levanta esse povo E diz para eles Olha, se vocês andarem Se andares nos meus estatutos E guardares os meus mandamentos E os cumprires Eu vou fazer isso na vida de vocês Porque As bênçãos estão condicionadas à obediência As bênçãos de Deus Estão condicionadas à obediência Mas o propósito não só de abençoá-los Mas que os outros povos, as outras nações Que tinham seus deuses Que deuses de barros, deuses de bronze Deuses de pedras, deuses de todo tipo de coisas Para que as outras nações, os outros povos Vissem que o Deus de Israel Da qual não estava estampado em uma imagem Uma figura de homem Ou uma figura de alguma coisa do céu Da lua ou do sol Que retratava o Deus de Israel O Deus de Israel não tinha uma figura que retratava ele Nada nessa terra Nem forma de animais Nem forma de homem Nem forma das coisas do céu Retratava o Deus de Israel Qual é o seu Deus? Mostra a fisonomia do seu Deus Não, nós não temos como mostrar a fisonomia do nosso Deus Simplesmente nós cremos E nós vimos o agir dele Deus está construindo essa palavra A nação poderosa da época era o Egito E no Egito havia milhares de deuses Deus humilha para ó Deus abate o exército Os agir do exército Abre o mar vermelho O povo atravessa os pés e chuta Chega do outro lado As águas vêm sobre o exército Os agir do exército E aí Miriam toca o tamborim Juntamente com o povo Cantam e dizendo Só o Senhor é Deus E as pessoas dizem Quem é o seu Deus? Mostra-nos o seu Deus Qual é a forma de nós mostrarmos o nosso Deus para as pessoas? Será é através de uma imagem de escultura? Não Elas vêm através dos frutos do Espírito de Deus Nas nossas vidas Elas vêm dessa forma Quando Deus diz para mim Olha, se vocês andarem Se vocês andarem nos meus caminhos Guardarem os meus estatutos Guardarem os meus mandamentos Eu cumprirei as minhas promessas Nas vossas vidas O propósito aqui é Os povos As nações Saberão Que há um Deus Que criou os céus e as terras Pelo poder da palavra E é sobre esse Deus Que vocês vão falar para os povos Vão falar para as nações E o que nós vamos falar? Como que nós vamos apresentar? Vocês não vão apresentar alguma coisa Através de uma imagem Ou de uma escultura Que eu sou Deus Eles verão o meu agir Através das vossas vidas Eles verão o meu agir Eles me verão pelo meu agir De forma poderosa Através da sua casa Da sua família Eles contemplarão E todos aqueles que se opuserem No caminho de vocês Eu os abaterei E eles verão que eu sou Deus E aí tem muitos textos Para mostrar Nabucodonosor reconhece Reconhece isso Quando o Sadraque, Mesaque Abíder Negro Quando eles estão lá Dentro da fornalha E eles não são consumidos Pelas chamas de fogo E aí Nabucodonosor Eita eu vejo ali Um quarto homem Na verdade ele não era O quarto homem Ele era o primeiro homem Porque se ele fosse o quarto Quando não tivesse lançado Os três homens Os três jovens adoradores Eles teriam morrido Mas ele não era o quarto Ele era o primeiro O terceiro, o quarto Era Sadraque, Abíder Negro Ei meu irmão Coloque Deus em primeiro plano Na tua vida Ele tem que estar Em primeiro plano Nas nossas vidas Então o próprio Nabucodonosor Vai ver que o Deus Há um Deus E que o Deus daqueles jovens É poderoso O outro é Daniel Armaram para Daniel E Daniel continuou Orando ao seu Deus Falando com o seu Deus Não se prostrando Diante de uma imagem De escultura Mas adorando ao seu Senhor Ele se inclinava Em direção a Jerusalém Armaram contra ele E devido a essa armação Ele acabou caindo Lançaram ele Na cova dos leões E o que aconteceu? Os leões Passaram a noite Jejoando com Daniel De manhã lá O rei abre Quando o rei pede para abrir Lá está Daniel Coçando Fazendo um canfonezinho Nos leõezinhos E os leões Viraram gatinho Em vez do leão E aí o rei Reconhece o Deus De Daniel Tem muitas passagens Para dizer que As nações e povos Viram o agir de Deus Desse povo Eles não precisaram dizer Eu quero convencer as pessoas Não, esse aqui é o nosso Deus Isso aqui representa Não, não, não Foi através da vida deles Porque eles se moveram pela fé Fala comigo o segredo É se mover É caminhar Pela fé Bem-aventurados Que não viram E creram Automaticamente Deus nos faz Frutificar Para que ele seja glorificado Através dos nossos Frutos Ele diz Se andares nos meus estatutos E guardares os meus Mandamentos E cumprireis Quer ver uma das promessas Que Deus faz? Provisão Fala comigo A promessa Da provisão Está aí Eu vos darei As vossas chuvas A seu tempo E a terra Dará o seu produto E as árvores do campo Darão os seus frutos A de bulha Vos continuará Até a vítima E a vítima Até a semeadura Comereis O vosso pão Afartar E habitarei seguros Na vossa terra Deus fala Se vocês cumprirem Os meus mandamentos Se vocês Obedecerem As minhas palavras Eu vou dar Provisão Para vocês A segunda coisa Que você vê Dentro desse texto É proteção Fala comigo Proteção Deus diz Olha Eu darei para vocês Provisão E também Proteção No versículo 6 Diz Também darei paz Na terra E vos feitarei E ninguém Vos amedrontará Farei desaparecer Da terra Os animais nocivos E pela vossa terra Não passará espada Perseguirei Os vossos inimigos E eles cairão A espada Diante de vós Fala comigo Proteção No salmo 127 O salmo da família Diz o que? Diz o que pastor? Salmo 127 Versículo 1 Se o Senhor Não edificar a casa Se o Senhor Não for o construtor Da casa Se o Senhor Não for aquele Que planeja A arquitetura Da casa E que executa A casa Em vão Vai trabalhar Os construtores O Senhor Precisa ser o construtor Ele será o construtor E depois ele diz Se o Senhor Não guardar a casa Se o Senhor Não for o guarda Da casa Em vão Vigia Os sentinelas Então o Senhor Ele precisa ser o que? O construtor As vezes nós criamos planos Nós criamos projetos Nós idealizamos Muitas coisas Mas será que nós colocamos Nas mãos do Senhor? Nos provérbios Capítulo 16 Versículo 1 Ele diz que os homens Os homens fazem muitos planos Muitos planos Criam muitas coisas Mas a resposta certa Ela vem do Senhor Fala comigo A resposta certa Ela vem do Senhor Ela vem do Senhor Então precisamos A resposta da língua do Senhor Ela vem do Senhor Tudo procede do Senhor Ele está dizendo Ei Se vocês Andarem nos meus estatutos E guardarem os meus mandamentos E se vocês Cumprir Eu vou trazer provisão Proteção E vos darei força Fala comigo Força No versículo 8 Diz Cinco de vós Perseguirão a um cento deles E cem de vós Perseguirão a dez mil E os vossos inimigos Cairão a espada Diante de vós Cinco de vós Perseguirão a um cento deles E cem de vós Perseguirão a dez mil E os vossos inimigos Cairão a espada Diante de vós Em primeiro Samuel O capítulo Não me vem na memória Mas está lá Eu já li Sei que está lá Jônatas Com o seu par Eles estão indo Estão subindo Um lugar No montezinho Quando eles Faz a volta Eles se deparam Com os filisteus E lá está o par De atrás dele E aí O que fazer agora? Recua ou vai? Hã? Ali está O líder E o seu discípulo Jônatas O líder Atrás O seu discípulo E Jônatas O discípulo Eles livram de texto Ele diz Não, nós não vamos recuar Nós temos uma promessa De Deus Sobre a nossa vida Não é hora De retroceder Não é hora De recuar Então eles foram Interos Sobre aqueles soldados E aí Jônatas O escudeiro ali E quando o escudeiro Vinha Eles derrubaram Todos os seus inimigos E houve uma revolução Tremenda Até o rei Saúl Acabaram vencendo E conquistando Mas por quê? Porque eles creram Na promessa de Deus Na palavra de Deus O que a igreja De Cristo Jesus Precisa entender Que ela tem que andar De acordo com a palavra Do Senhor Crer nas promessas De Deus Nós vivemos Pela fé Meus amados irmãos Amém? Tem muita gente Que as vezes Quando as coisas Complicam Eles desistem Eles retrocedem Eles recuam E deixam de prosseguir Meu irmão Todo bolo gostoso Que você come Quando você come Um bolo que é saboroso Ali tem fermento Tem bicarbonato de sódio Ali tem pó royal E essas coisas Não são boas Mas fazem parte Não são as dificuldades Da vida Os problemas da vida Que vai fazer Nós recuarmos Diante Daquilo que o Senhor Estabeleceu para nós Porque eu creio Fala comigo O meu Deus Me dá Provisão Proteção E força Inevitavelmente Você se movendo Por essa palavra Pela fé Inevitavelmente Meu irmão Queira o inimigo Ou não queira Você vai dar Muitos frutos Você vai dar Muitos frutos A quarta coisa Envolve a família Aqui Porque ele vai falar Sobre Ele vai falar Sobre O futuro E quando ele fala Sobre o futuro Isso envolve Os filhos Envolve Os netos Os bisnetos Envolve A descendência A quarta promessa Que Deus Diz aqui O que ele vai fazer Envolve a família Fala comigo Envolve a família Qual o objetivo Do inimigo Da nossa alma É destruir A nossa família É alcançar Os nossos filhos É matar Os nossos filhos Destruir A vida Dos nossos filhos Enquanto eles São crianças E trabalham E trabalham Na política E trabalham Em todos os planos Governamentais Com o único propósito E o objetivo Destruir a família Ideologia De gênero Está aí Dentro das escolas Vamos ensinar As crianças Sobre sexo Elas vão decidir O que elas Devem Devem ser Escolher Se elas querem ser Homens Ou se elas querem ser Mulheres Não No dia do ultrassom Já foi definido É homem É mulher E acabou Queira ou não queira No dia da ultrassomografia Foi definido O médico disse É homem O médico falou É uma menina É uma mulher E acabou Mas o objetivo Desse Deus Moloque É alcançar As crianças Mas tem uma promessa De Deus Aqui meu irmão No versículo 9 Diz Outro sim Olharei para vós E vos farei Frutificar E vos multiplicarei E confirmarei E confirmarei O meu pacto Convos Em outras traduções Diz E vos farei Fecundos E vos multiplicarei E confirmarei O meu pacto Com vocês Isso envolve A família Isso envolve A nossa descendência Isso envolve As gerações Que estão vindo por aí Você pode ter certeza De uma coisa Não sei Se você tem alguém aqui Que tem algum filho Que foi para a vida homossexual Ou que foi para o mundo do crime Para o mundo das drogas Para o mundo da prostituição Ou da promiscuidade Para qualquer porcaria deste mundo Se você está firmado em Deus Pode Pode esperar Tão certo como vive o Senhor Eles vão voltar E vão reconhecer Que só o Senhor É Deus Você não tem fé não, irmão? Quantas vezes tem Pregado aqui Pais de joelhos Filhos de Fé Fala comigo A minha família A minha descendência Será Frutífera Em todas as áreas Da vida Mas envolve o que? Envolve o que? A obediência Se andares os meus estatutos E guardares os meus mandamentos E os cumprires Envolve a obediência Vamos para o Novo Testamento 1 Pedro 5,8 Diz Ei Sede sóbrios Vigiai E orai Porque o teu adversário É o diabo Que anda de redor Rungindo como o leão Buscando uma forma E uma maneira De quem poder Tragar Aí Buscando uma forma Uma maneira Que ele possa destruir Buscando uma brecha Para entrar na tua vida Para entrar na tua casa Mas o Senhor diz Ei Se você procurar Andar nos meus caminhos Pode ter certeza Que o reparador de brechas Não vai dormir Aleluia Ele vai estar ali E quando você Estiver caminhando Ou sendo seduzido Por alguma coisa Dessa terra Seduzido pela própria carne Ou por o mundo Ou por alguma ação maligna O reparador de brecha Vai estar ali Ei Ei Vigia Vigia Crente Vigia Vem pra cá Vem pra cá É pra cá É pra cá Porque se você for por esse caminho Você vai cair E o inimigo vai ter força Para entrar E se ele entrar Ele vai tentar te destruir Então as promessas Envolve Provisão Fala comigo Provisão Proteção Força E um futuro Nunca diga para o seu filho Você é um sem futuro Não Você tem a marca da promessa Você tem Deus Você tem um Espírito Santo Na tua vida Você vai olhar Pro teu filho E vai dizer Tu és um abençoado Através da tua vida Deus vai alcançar Muitas outras vidas Deus vai falar Através da tua vida Deus vai se manifestar Através da tua vida Você será uma flecha lançada Por Deus nessa terra Você será um farol De Deus nessa terra Você será uma tenda Nessa terra Outras pessoas Serão resgatadas Do mundo Do pecado Através da tua vida Não por méritos céus Mas por Deus Que trabalhará Através de você Se a convicção tiver Irmãos Eu tenho que ter convicção Da minha fé É disso No versículo 10 Ele diz E comereis da colheta velha Por longo tempo Guardará até o final E revolver Para dar um lugar a nova Agora o porquê O porquê dessas promessas De provisão Proteção Força E uma descendência Fala comigo Por causa Do Emmanuel O que quer dizer Emmanuel O que quer dizer Emmanuel O que quer dizer Emmanuel Fala comigo Deus Está comigo Romanos 8 Está condicionado Está condicionado a alguma coisa Está condicionado a alguma coisa Fala comigo Sim Está condicionado Qual é a condição aqui A primeira condição A primeira condição Olha aí Olha aí Isso faz parte da obediência Faz parte do estatuto do Senhor Se você Porque Deus Diz Amai-vos Jesus Diz Amai-vos Quem vos persegue Mateus capítulo 5 Versículo 44 Ele diz Olha você deve amar Você deve orar Por aquele que te persegue Por aquele que te amaldiçoa Porém vos digo Amai os vossos inimigos Amai os vossos inimigos E orai pelos que vos perseguem No versículo 45 Diz Para que vos torneios o que? Filhos do vosso Pai Que está nos Céus Porque Ele Faz nascer o sol sobre maus E bons E faz chover sobre justos e injustos Tudo está condicionado A alguma coisa E está condicionado A obediência E a obediência É o maior mandamento E qual é o maior mandamento? É o mandamento do amor Os escribas chegam para Jesus Um escriba Querendo pegar Jesus E diz Ei Senhor Qual é o maior mandamento? De todos os mandamentos Qual é o maior mandamento? Então Jesus diz Amai a Deus Acima de todas as coisas De todo o teu entendimento De todo o teu intelecto De toda a tua alma De todo o teu coração E amai ao próximo Como a si mesmo E assim você cumprireis Todos os vossos mandamentos Ame ao próximo Tudo aqui está condicionado Ao amor Israel tinha que amar Ao seu Deus Israel precisava amar A Deus Acima de todas as coisas Se ele estivesse amado A Deus De fato e de verdade Meu irmão A história seria outra Tudo parte da obediência Quer ser frutífero? Quantos aqui querem ser frutíferos? Obediência É o segredo Pastor eu não consigo Não tem problema Deus já providenciou Aquele que vai te ajudar Você não está entendendo Você diz Pastor eu não consigo Deus já providenciou Aquele que vai te ajudar Jesus diz Eu vou para o pai Mas eu enviarei um consolador E ele nos ensinará Todas as coisas Ele nos guiará Ele será o mentor Da tua vida Ele vai dizer O que você deve fazer O que você não deve fazer Ele vai te conduzir E ele vai gerar em você Os frutos dele Por si só Você não consegue Mas ele tem poder Para fazer Tem poder Para realizar Fazer com que Esses frutos Se tornem Realidades na sua vida Qual o pastor? O amor Fala comigo O fruto Do amor É de Deus Galatas 5 22 e 23 Os frutos Do Espírito Santo É o amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mancidão Domínio próprio São nove frutos Um Parte de um Que é o amor Porque o amor É o solo fértil Onde brota Todos os demais frutos Precisamos amar Deus está dizendo Fala para Israel Ei Se andares os meus estatutos E guardares os meus mandamentos E os cumprir Eu vou estabelecer As minhas bênçãos Gerando derramadas Sobre vocês Eu lhes darei Provisão Proteção Força Abençoarei A vossa descendência E eu andarei Com vocês Eu estarei Com vocês Versículo 11 Versículo 12 De Levítico 26 Diz Também porém O meu tabernáculo No meio de vós E a minha alma Não vos abominará Andarei No meio de vós E serei O vosso Deus E vós sereis O meu povo Eu estarei Eu estarei com vocês Ele é o Emmanuel É o Deus Conosco Aconteça o que acontecer Venha o que vier Deus não abre mão Da minha vida E eu não abro mão Dele Temos que ter Essa convicção Fala comigo Eu Não abro mão Do meu Deus Porque eu sei Que Deus Não abre mão Da minha vida Ele diz Aquele que vier a mim De maneira Nenhuma Alguma Eu os lançarei Fora Ele vai completar A obra que ele começou Fala Deus É comigo Se Deus é por nós Quem será Com o nosso Mas está condicionado Existe um sim Sim Fala comigo Sim Sim Vamos ler junto João capítulo 14 21 ao 23 Vamos lá Sim Se Deus é por nós Aquele que tem Os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado de meu Pai Eu amarei E me manifestarei A ele Está condicionado Alguma coisa Aqui no 21 Sim ou não O que está condicionado Guardar a palavra Do Senhor No 22 Perguntou-lhe Judas Não o escariote O que houve Senhor Que te has De manifestar a nós E não ao mundo No versículo 23 Jesus vai esclarecer Vai trazer luz A mente Ao entendimento Dos seus discípulos Dizendo Respondeu-lhe Jesus Se Olha o se Aí de novo Se Fala comigo Se Alguém me amar Guardará A minha palavra Preste bem atenção Se Alguém Me amar Aquele que ama Guardará A palavra do Senhor Por que que ele vai conseguir Por que que ele Ele conseguirá guardar A palavra do Senhor Porque ele entrou Num princípio divino No princípio do amor Ele passou a amar a Deus Aí Deus Vai entrar na vida dele Vai se Manifestar Através da vida dele Para que as Outras pessoas Também possa ver Deus na vida dele Ele diz Alguém me amar Guardará A minha palavra E meu Pai O amará E viremos A ele E faremos Nele morada Fala comigo Viremos Fala Viremos Jesus está dizendo Viremos Viremos A ele E faremos Nele o que Morada Se mora aonde Aonde nós moramos Eu quero ouvir a tua voz Fala comigo Casa Você mora em uma casa Não, você mora em um apartamento Amém, amém Você entendeu do mesmo jeito Casa Faremos nele morada Olha o que está escrito Em Hebreus Capítulo 6 Capítulo 3 Versículo 6 Olha o que está escrito Em Hebreus Capítulo 3 Versículo 6 Mas Cristo O é como filho Sobre a casa De Deus Cristo é O é como filho Sobre a casa De Deus A casa Quem é a casa Pelo amor de Deus Somos nós Se tão somente Ao se De novo Fala comigo Se Sabe o que Deus está dizendo? Segura o versículo Ele diz Você quer dar muitos frutos? Então me obedeça Se Me obedecer Vai dar muitos frutos Se Andar nos meus caminhos Será fecundo Será frutivo Se Tão somente Conservarmos Firmes Até o Fim A nossa confiança E a glória Da esperança Fala comigo Eu Sou Casa De Deus Casa Morada Se fala casa Fala de família A tua família É de Deus Fala de casa Se for pra mim viver Numa vida Frutificar Sozinho Sem a minha família Alguma coisa está errada Eu não quero Eu coloquei no meu coração Sozinho claims Sou Então Soz at E aí 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 O Mateus chega pra mim e diz Pai, eu posso fazer a oração dos 300 mil intercessores? No sábado o Senhor faz a oração dos 300 mil intercessores de segunda a sexta Eu posso começar a fazer a oração dos 300 mil intercessores no sábado ao meio-dia? Aí eu vou fazer a oração dos 300 mil intercessores, quem é o principal ouvinte dele? É agora Ele colocou a musiquinha de fundo E ele entra E começou a orar Falei, espera aí, está aparecendo alguém É meu filho mesmo ou colocaram uma gravação na minha? Cadê os casais? Fala para a tua esposa, para o teu esposo Os nossos filhos Se parece com a gente O que vocês são para ele? Aleluia! Se tão somente guardar os meus estatutos Obedeceres a minha palavra Se andares no meu caminho Eu vos darei o que? Provisão Proteção Força Andarei com vocês Estarei com vocês Estarei com a descendência Perdão, falo uma descendência Meu irmão, se Jesus não vier antes Eu ainda vou ver os meus netos Correndo E depois eu vou ver os meus netos Pregando E os meus bisnetos correndo E depois eu ainda vou ver Porque eu só vou morrer dia 8 de setembro de 2075 E aí eu vou ver os meus bisnetos Pregando E os meus tataranetos correndo E eu sentadinho ali Oh meu filho, vai lá Eu estou firmado na palavra Na promessa de Deus A minha descendência Fala comigo A minha descendência Será uma descendência De sacerdotes Não, levanta a tua mão Pelo amor de Deus Vamos juntos Vamos juntos Fala Minha descendência Será uma descendência De sacerdotes Nessa terra Aqueles que levarão A palavra de Deus Aqueles que Deus vai se revelar Para outras pessoas Para outros povos Para outras nações E os meus A minha descendência Será prodífera Estou caminhando para o final Posso terminar? Tem um negócio Tem outra coisinha aqui Tão certo como vive o Senhor Tão certo como vive o meu Deus Esses pontozinhos Deu hoje Tomando café da manhã Com dez minutos Eu saí hoje Cheguei em casa Fiquei de meia noite À duas da manhã Quebrando a cabeça Lendo, saquei, meditando Falei Senhor Por que o Senhor Não me deu logo Do que eu tinha Logo antes Aí eu tinha dormido logo Sabe o que Deus disse? Porque você estava lendo Lendo, lendo Não estava meditando Quando medita A janela abre Você estava lendo, lendo E você estava Como ontem O pastor pregando Você ia na força do braço Mas quando você medita Você vai na força do Espírito Aí tem um negocinho aqui No versículo 13 Olha o que está escrito Aqui no 13 Eu sou o Senhor Vosso Deus Que vos tirei Da terra Dos egípcios Para que não fossem Seus escravos E quebrei os canzinhos Do vosso júbio E vos fiz Andar Erguidos Fala comigo O futuro Para a gente Para Deus É o presente Preste bem atenção Eu sou o Senhor Vosso Deus Que vos tirei Da terra Dos egípcios Amém Para que não fossem Seus escravos Amém E quebrei os canzinhos Do vosso júbio Amém Tudo isso já tinha acontecido E vos fiz Andar Erguidos De cabeça erguida Fala comigo O meu Deus Me chamou Para me colocar De pé Aí sabe o que tem aqui? Sabe o que Deus está dizendo Para eles? Não perca A memória Primeiro Provisão Proteção Força A promessa Da presença dele Em nossas vidas Abençoar A nossa descendência Mas ele requer Uma coisa de nós Que as pessoas esquecem Muito fácil Sabe por que as pessoas Se desviam Dos caminhos do Senhor? Porque elas Perdem Aquilo que Vimos falando Hoje A memória Quando estou celebrando Todas as vezes Que celebro o casamento Eu falo Na celebração Fico repetitivo Ainda bem que Não é o mesmo casal Eu falo para eles Nunca percam A memória Muitas vezes Eu e meu casamento Eu e meu esposo Ele está meio assim Meio assim Meio acolá Meio para lá Aí vem na memória Lembra quando você chegava Em casa E você trazia um chocolate Para ela Vai lá Compre um chocolatezinho Vai ver um chocolatezinho Quando eu chego Com o chocolate E diz Olha Para você O que você acha Que acontece? Agoçou a memória Lembra do primeiro beijo Do primeiro abraço Do primeiro amor Tudo das primeiras coisas Bota lá Aí olha para a sua gata O seu gato E diz Vamos fazer tudo de novo E vai se renovar Fala comigo Memória Não perca a memória As pessoas se afastam Se desviam dos caminhos do Senhor Porque elas perdem a memória Lembra quem você era E lembra quem você é Ele diz Eu sou o vosso Deus Que vos tirou da terra do Egito Para que não fossem seus escravos E quebrei os canzinhos E quebrei os canzinhos Do vosso jugo E fiz andar Nos erguidos Eu vou descer aqui Sabe o que está escrito No Salmo 81,10 Eu sou o Senhor Teu Deus Que vos tirou da terra do Egito Abre bem a sua boca E eu vou te encher E eu vou te encher E eu vou te encher Vou fazer uma salada hoje Fala comigo Memória Nunca se esqueça De quem te chamou Nunca se esqueça Eu poderia trazer essa palavra Para falar um líder Para ser um líder eficaz Tem que ter memória Tem que ter memória Memória Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirou da terra do Egito Pode vir Pode ser Abre bem a vossa boca E eu vos Encheri Outro sim Olharei para vós Sabe o que Deus está dizendo? Se vocês guardarem Os meus mandamentos Se vocês estão somente Guardarem os meus estatutos Se vocês lutarem por isso Eu vos farei frutificar E vos multiplicarei E confirmarei o meu pacto convosco Eu confirmarei a minha aliança com vocês Quero dizer uma coisa para vocês Tudo o que eu escrevi de madrugada Ficou aqui Aqui, olha Gênesis 45, 21, 23 A paz sobre a obediência Primeiro Pedro 2, 21 E não sei o que Salmo 6 e 8 Daniel 9, 5, 6 Primeiro João 4, 7 Primeiro João Efésios E Levítico Está tudo aqui Eu escrevi de madrugada Aí hoje eu sinto na mesa Em 10 minutos Em 10 minutos Deus lhe dá tudo isso Sabe para quê? Para dizer para mim E para vocês Se guardares os meus estatutos Se guardares a minha palavra Se tão somente andares os meus caminhos Eu darei provisão Eu darei proteção Força para vocês Força para vocês Eu farei essas coisas Na vida de vocês Eu confirmarei a vossa descendência A tua descendência Será uma descendência De sacerdotes Sabe? Eu serei com vocês E não percam a memória Porque eu sou o Senhor Teu Deus Que vos tirou do Egito Abra bem a vossa boca E eu vos enxerrei Vai transportar, meu irmão Vai transportar Vai transportar Vai transportar Ninguém entende o cano cheio Me dá uma garrafa cheia, por favor Segura aqui Segura o toque Preste bem atenção O que é cheio para Deus Para nós Isso aqui É cheio Sim ou não Para Deus não é Para Deus cheio É para se cumprir o propósito dele Deus levantou Israel Para ser um parol para as nações Ele levantou a igreja Para ser um parol para esses povos Porque como João Batista Anunciava o rei pastor A igreja Como João Batista Era o precursor do rei pastor Nós somos os precursores do rei Jesus O cheio para Deus É isso aqui Preste bem atenção É abundante E transcendente Amém? Posso tomar um sofrão? Serem as aflições Serem as aflições Ser que vencer Em tribulações Não temerei Declare isso, declare Deus está comigo Eu tenho um Deus Um Deus que realiza milagres Que faz o impossível acontecer Eu não temerei Sei que vencer Nas aflições Sei que vencer Em tribulações Eu não temerei Deus está comigo Deus está comigo Deus está chamando Para a guerra Deus está chamando Para vencer Deus não perfeita Deus está chamando Deus está chamando Os papais que estão aqui E que tem filhos Que estão escapando Pelas mãos Vem aqui pra frente Mais rápido Por favor Pais que aqui estão E que estão vendo os filhos Escapando pelas mãos Vem aqui na frente Não vai salvar Pode vir com fé Vem crendo O Senhor vai confirmar Na sua descendência Guarde tão somente os meus estatutos Guarde tão somente a minha palavra As minhas promessas Outro assim olharei para vós E vos farei fortificar E vos multiplicarei e confirmarei O meu pacto convosco Vou confirmar o meu pacto com você É só confirmar É de Deus, pertença a Deus É como a palavra de ontem O pastor diz Vocês estão engajados em um projeto De Deus Vocês estão engajados na obra de Deus Estão trabalhando para Deus Estão como líderes Estão liderando, supervisionando E o que é isso? E o inimigo acha que como O pastor diz Já me corrija Se é os amalequitas ou medianitas Que eu fico nesses dois Que quando o Moisés Conduzia o povo E eles iam para trás Matando as crianças Os velhos Amalequitas E os amalequitas Iam atrás Quereram pegar os mais velhos Os mais fracos E pegar as crianças E matar Esses terroristas sujos Você se doa na casa de Deus Serve a Deus E Satanás Vem como amalequitas Deus hoje vai bater Essa amalequita do inferno Pai, nós queremos a Tua palavra Nós queremos a Tua promessa Pai Pai, que são pais Que eu te pedi Apresentando os seus filhos A sua descendência Pai Pai, entra na história De cada um Confirma sobre eles Porque eu creio Da mesma forma Que o Senhor tinha promessas O Senhor prometeu Para Israel O Senhor também Tem promessas Para nós Nós fomos enxertados Nessa videira Nós estamos na videira Senhor Oh Jesus Oh Jesus Vai de contra eles Vai de contra os nossos filhos Aonde eles se encontram Aonde eles estão Oh Jesus Abraça eles Jesus Nós entregamos Os nossos filhos Em Tuas mãos Em Tuas mãos Nós entregamos A nossa casa A nossa família Em Tuas mãos Oh Senhor Oh Senhor E faz o impossível E faz o impossível Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Declare isso Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu sei que vou vencer Eu sei que vou vencer Jesus Jesus Descansarei Eleva os Teus olhos Eu vejo milagres que fazem o impossível acontecer eu não temerei eu não temerei eu porei o meu tabernáculo no meio de vós e a minha alma a minha alma não vos abominar andarei no meio de vós e serei o vosso Deus e vos sereis o meu povo andarei no meio de vós e serei o vosso Deus e vos serei o meu povo é 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 até 1 1 Pedro 12 mas vós sois da geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que? para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa para que anuncieis como Deus separou Israel para que a glória de Deus fosse para as nações mas eles falharam como uma nação de sacerdote eles falharam tem um propósito para que anuncieis o anunciar aqui não é só de boca de palavra de vida e quando vida isso envolve envolve a casa envolve a família envolve a vida da tua esposa envolve a vida do teu esposo envolve a vida dos seus filhos envolve a vida dos seus pais envolve a família isso envolve a família as pessoas vão dizer o porquê que a sua família é assim qual é o segredo da sua família qual é o segredo da sua casa qual o segredo qual o segredo você vai dizer é Jesus talvez eles não vão responder de forma positiva na hora mas eles vão dormir vão sonhar com aquela palavra é Jesus é Jesus entrega pai entrega mãe faça essa oração você não tem uma melhor ninguém aqui nessa terra pra fazer uma oração da família melhor do que os pais nem pastor consegue fazer uma oração dessa os pais tem autoridade sobre o filho como os pais hoje tem uma onda por aí me desculpa falar se falam tanto 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 de paternidade jamais um líder um pastor vai substituir um pai verdadeiro como santo porque pai é pai e mãe é mãe ninguém vai substituir ninguém vai substituir essa paternidade então você tem essa autoridade o propósito do pastor é ensinar sua paternidade deve ser mas o pai e você que Deus colocou pra criar os seus filhos agora entrega o seu filho nas mãos de Deus e diz o meu filho eu vou orar pelos meus filhos você ora pelos seus filhos eu vou citar o nome dos meus filhos você cita o nome dos seus filhos Senhor Senhor Deus e pai nas tuas mãos eu entrego a vida do Mateus a vida do Vinicius a vida da Ana Esther pai eu entrego a vida deles três em tuas mãos eles são teus eles te pertencem nada nesse mundo vai tirá-los da tua casa da tua presença satanás não tem poder sobre a vida do Mateus ele não tem poder sobre a vida do Vinicius ele não tem poder sobre a vida da Ana Esther pai eles te pertencem eu já entreguei eles em tuas mãos faça deles a tua vontade pai eu como um pai nessa terra eu entrego em tuas mãos faz a tua vontade sobre eles em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus nós profetizamos serão profetas nessa terra serão cheios serão anunciadores das boas novas serão tendas serão como farol nessa terra eles glorificarão o teu nome o teu nome será glorificado através das vidas deles toda a nossa descendência toda uma geração de adoradores pai em nome de Jesus eu tenho Deus eu tenho Deus você tem Deus o Deus que realiza a verdade ele realiza que faz o impossível acontecer ele faz o impossível acontecer não temer não temer não temer Senhor Deus Senhor Deus Senhor Deus e Pai em nome de Jesus quebra todas as cadeias restaura as famílias restaura casamentos provisão provisão na mesa provisão na família provisão na dispensa na saúde saúde declaramos saúde alegria e paz do Senhor uma família frutífera um ministério frutífera para a glória do teu santo nome pai em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém e graças a Deus deixa eu perguntar aqui dizer que a gente está só amém amém